Tcham 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 t O que é que eu faço, o que é que eu faço? Ele quer pressão, quer pressão Rock, a espadinha no chão Soca nele, soca nele, joga só na cara, na cara, na cara, na cara, só na cara dele Soca nele, soca nele, joga só na cara, na cara, na cara, na cara, só na cara dele Rockete, 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 Rockete Aspadinha no chão, Aspadinha no chão Rocket pocket 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 Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando